Começou o congresso do Partido Comunista Chinês e já começou cheio de novidades. O Jintao, que foi o presidente antes de Xi Jinping, foi retirado do congresso por um segurança depois dos jornalistas terem iniciado a cobertura do evento. Foi claramente um negócio desconfortável. Olha só, o cara senta do lado do Xi Jinping e foi escoltado para fora do congresso. Não foi só isso não, tá? O Li Keqiang, que é o grande adversário do Xi Jinping, que chegou a fazer movimentos para talvez suceder o Xi Jinping ao invés dele nessa legislatura, também foi expulso do Comitê Central, do Politburo. O congresso chinês é enorme, tem um monte de gente lá, né? É tudo Partido Comunista, mas tem um monte de gente. E tem o Politburo, que é o Comitê Central, que é mais importante, que tem só 200 membros e ficou só gente do Xi Jinping. Foram expulsos todos que não eram ligados a Xi Jinping. A coisa na China tá complicada. Vamos entender esse assunto com mais detalhes. Essa notícia foi sugerida por John Vitset, Onça Vegana e várias outras pessoas. Antes de fazer qualquer coisa, vou mostrar pra vocês o quão constrangedor foi a retirada do Hu Hintao. Lembrando que o Hu Hintao, ele era amigo do Xi Jinping. Ele que foi um dos arquitetos da chegada do Xi Jinping ao poder. Porém, parece que tava realmente andando mais junto com o Li Keqiang. O Li Keqiang é esse outro rapaz aqui, que estava criticando muito o Xi Jinping por conta das políticas econômicas falhas do Xi Jinping. Ele também é um político conhecido, ele era o premier dentro da China, né, via de regra, como se fosse o Xi Jinping o presidente e ele o primeiro-ministro. Não mais. Foi expulso do Politburo, não está mais no Comitê Central. Mas vamos ver como é que foi a retirada do Hu Hintao. Repara, um repórter, ele descreveu esse tipo de coisa. Não, 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 mas o Xi Jinping não deixou ele nem pegar o papel. Ele não pode pegar o papel, é pra ele levantar e sair. Chegou mais segurança, aí ele levantou. Falou alguma coisa com o Xi Jinping e foi levado pra fora do congresso. Detalhe, eu tô ouvindo um barulho das máquinas, viu que foi gravado isso, né? Segundo o repórter aqui que tá, o Dan Son Xiong, que é um repórter, ele tava cobrindo isso daqui, então ele explicou como é que foi o processo para os repórteres lá no congresso do Partido Comunista. Aí ele falou que tava um dia muito bonito, tiveram que fazer vários testes de Covid pra conseguir entrar, foi uma verdadeira maratona pros repórteres conseguirem entrar lá pra poderem fazer vários testes, pra poder entrar, coisa e tal. Aí finalmente entraram aqui na sala, no local em que eles fazem a cobertura desse congresso. Aí foram levados para o salão pra poderem cobrir o que tava acontecendo. E só então eles fizeram isso daí. Repara, foi deliberado, foi algo planejado pelo Xi Jinping pra deixar o Hu Hintal meio sem graça, né? Realmente um absurdo, foi escoltado pra fora. E esperaram os jornalistas entrar, começarem a gravar e imediatamente e isso foi a primeira coisa que aconteceu. Então é um negócio que realmente mostra a disposição do Xi Jinping em se manter no poder. Ele não tá de brincadeira nessa parada não, né? E além dessa retirada dele aqui, também o que a gente ficou sabendo é que nesse primeiro dia do congresso eles votaram nos membros do Politburo. Como eu falei, o Politburo é o comitê central, é a parte mais importante, digamos a elite política da China, né? Você tem o presidente, tem o Politburo e tem o congresso. O congresso tem mais gente. E são 205 membros. E aí a primeira coisa que surpreendeu todo mundo foi justamente que o Li Keqiang, que hoje é o primeiro-ministro da China, ele não está no Politburo. Ele foi retirado do Politburo. Mas não foi só ele, não. Também o Wang Yang, que é uma estrela em ascensão, que tá crescendo dentro do partido, era alguém que também era cogitado para eventualmente no futuro se tornar um presidente da China, substituir o Xi Jinping, ele também não está mais no Politburo. Outras figuras ficaram, como por exemplo o Wang Yi. E o que o pessoal tá comentando aqui é que na verdade, o que aconteceu, tem um monte de associados de Xi Jinping entre os 205 nomes do Politburo. Enquanto a facção da Liga Jovem, que é o pessoal do Li Keqiang, que são os opositores ao Xi Jinping, foram totalmente esvaziados. Foram praticamente todos eliminados do Politburo. Isso mostra que o Xi Jinping, de fato, deu um golpe. Ele chegou lá, meu amigo, com muita força, falando, meu amigo, não tem essa parada não. Eu quero ser presidente de novo, eu vou ser presidente de novo. e quem resolver me atrapalhar nesse negócio, eu vou passar por cima. Excelente isso. É o que eu falo pra vocês do ponto de vista da fragilidade institucional, de dificultar mais a continuidade do governo comunista na China. Isso é o melhor que podia acontecer. Ele tá tornando o Partido Comunista Chinês ainda mais ditatorial, ainda mais rígido. Bom, o que aconteceu aqui também? Eles falaram aqui no Daily Mail, eu tava explicando o que tava acontecendo. Aí, a desculpa oficial do governo foi que, ah, ele não estava se sentindo bem, mas agora está muito melhor. Ele foi, o Rujintal, foi retirado do Congresso porque não estava se sentindo bem. Mas, vamos combinar, né? O que você viu aqui não foi ele não se sentindo bem. Ele não queria levantar. Ele foi, literalmente, expulso do Congresso, do CCP. E, curiosamente, o pessoal tá lembrando aqui, ó, que se você fizer a pergunta pro Rujintal, e, olha só, de acordo com as leis relevantes, regulações e políticas, essa página não foi encontrada. Aliás, eu acho muito engraçada essa frase, né? De acordo com as leis, regulamentações e políticas, essa página não foi encontrada. Pô, se a página existe ou não existe, não interessa. Só que o que interessa é as leis e regulações que dizem se pode encontrar a página ou não, né? Enfim, o Rujintal é totalmente fora de acesso. Ninguém consegue ver ele lá. É lógico, toda a China tá sabendo o que aconteceu. Foi proposital, gente. O que eu falei, eles chamaram os jornalistas primeiro e depois fizeram. Foi claramente um recado a quem está contra Xi Jinping, né? Evidentemente que foi um recado. Ou seja, isso sacramentou que Xi Jinping vai ser reeleito nesse Congresso. A gente já sabia que estava encaminhado pra isso, agora é mais do que certo. O que aconteceu aqui foi justamente um recado, né? E estão falando que ele tá muito bem, coisa e tal, já melhorou, mas não voltou pro Congresso, não. Não retornou pra lá, não, né? Enfim, é uma situação realmente coisa de regime ditatorial mesmo, né? Enquanto isso, o que tem surgido lá na China é a chamada Revolução do Banheiro, Toilet Revolution, em que as pessoas, já que você não pode protestar em lugares públicos, você protesta no banheiro. Você lembra aquelas mensagens que um rapaz botou na ponte lá em Pequim, né? Dizendo que derrubem o ditador e traidor, Xi Jinping, não sei o que lá. Aquelas frases que estavam lá na coisa, o pessoal repete as frases. Repete aquelas frases nos banheiros por aí. A mesma frase, esse é o protesto do pessoal, né? E com relação às pontes lá na China, olha só, isso daqui agora são os vigiadores de ponte que tem em vários lugares da China. Toda a ponte na China agora está cheia de guardinha vigiando para evitar que outra pessoa faça um protesto como aquele protesto na ponte lá em Pequim, né? O cara criou todo um novo emprego na China, um monte de gente empregada agora, é que eu passo com várias pontes aqui, né, nesse negócio. Aqui, ó. Aqui também está o rapaz tomando conta da ponte e por aí vai, um monte de gente tomando conta das pontes para evitar que façam protestos como aquele, né? É o que eu falo para vocês, isso daqui era meio que esperado que o Xi Jinping fosse reeleito mesmo. Isso, na verdade, para o fim do comunismo, é uma coisa positiva, porque mostra que o regime está se tornando mais ditatorial, está purgando o pessoal que teria alguma questão, que poderia questionar a Xi Jinping, poderia botar contrapontos a Xi Jinping, está deixando tudo na mão dele. E quando começa dessa forma, você tem a cadeia de decisão totalmente rígida, é aí que o comunismo falha mais rápido. Foi o que aconteceu na União Soviética, é o que deve acontecer na China em algum tempo. Não vai ser rápido, não, gente. Isso eu sempre falei. A China vai cair? Vai. Vai ter problema? Vai. O comunismo sempre falha. Mas não vai ser rápido, não. A coisa vai demorar. Mas está caminhando para isso, com mais essa reeleição do Xi Jinping, que eu acho que essa altura do campeonato já é praticamente certa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.